Hoje é dia 5 do 5, 5 de maio de 2022, 10 horas e 30 minutos, numa quinta-feira em Franca, 12 graus Celsius, céu limpo, sem nuvens, sensação térmica, não muito convidativa para a falta de um agasalho. Nós estamos realizando o culto cristão no lar e optamos, nesta fase, pela leitura desta obra. O universalismo crístico é uma psicografia ou canalização de Roger Bottini Paranhos. A caneta viva, o chão da terra e Hermes, a Kenaton e a Ramapis. Esta é a pérola amadurecida depois de seis obras preparatórias anteriores, advindas através do mesmo médium e da mesma equipe espiritual. Universalismo crístico, o futuro das religiões, um livro profético que procura preparar a humanidade para a humanidade para a visão espiritual do futuro. O futuro busca, a busca consciente de espiritualidade em oposição à submissão religiosa atual, escravizadora, que coloca através de rituais e dogmas, de paradigmas, um cabresto e um tapa-olho para que as pessoas se atenham à superficialidade e não na verdadeira visão de si para si mesmo. Que adia, intencionalmente, a compreensão da realidade espiritual de cada um de nós. Os rituais são os mais variados, sendo alguns deles o interesse financeiro, na manutenção deste cabresto, o ego satisfeito em ter fácil domínio sobre o seu aprendizado. Então nós temos aí vários títulos para estes fazedores de cabrestos, dependendo da líder religiosa a qual pretença. O ideal é fazer com que cada qual entenda que, de per si, o indivíduo encontre a chama crística que provê da fonte de amor e que, em harmonia, em ressonância harmônica, nós, na parte, reflutamos o todo. Afinal, um somos todos e todos somos um. Então, em oposição a esta submissão religiosa medieval atual, que escraviza ao invés de libertar, o universalismo crístico, é uma metodologia, não é uma religião, é uma metodologia simples, filosófica, baseada em três alicerces principais. O primeiro deles saiu dos lábios do modelo e guia da humanidade, amai-vos uns aos outros, modelo porque odisse e porque expressou da maneira mais clara possível durante toda a sua jornada missionária e de braços abertos, despedindo-se daqueles aos quais sempre amou e ama, a tal ponto de dizer que ele, o Consolador, enviaria outro Consolador para Clétor, para que continuássemos, lembrando do que disse e que diria coisas novas e que nos permitiria rememorar e envolver os conceitos do amor. O primeiro alicerce, então, é o amai-vos. Amai-vos uns aos outros. E em decorrência disso, conscientes de que somos únicos e substituíveis, cada um de nós, onde quer que estragiemos, que cuidemos do nosso mundo íntimo e sigamos adiante. Então devemos todos respeitarmos aos outros, respeitar, ter certamente um fórum, um encontro respeitoso de opiniões, sem querer impor, vamos dizer assim, mas expor a sua experiência de vida. O que consegue relatar nesta parte, deste grande espelho cósmico da verdade, fracionado e distribuído em cada um dos viventes, onde quer que estragie, em qualquer época. Porque a cada lustro olhemos para trás e vejamos o que fizemos de nós mesmos. No que acrescentamos? Observando, acolhendo justamente a experiência daqueles que nos cercam, além das nossas próprias reflexões e dores consequentes das escolhas de até então. Então o primeiro item desse tripé que sustenta o universalismo crístico é o amar e o respeitável à opinião do outro. Porque nós mesmos também não temos a verdade, mas uma pequena parcela, uma fração deste grande espelho quebrado e distribuído por todos os filhos que existirem. O segundo ponto, o segundo aspecto que ampara e que orienta o universalismo crístico é que todos nós saibamos, além da própria imortalidade, saibamos que mergulhamos na indumentária da carne e que neste processo existe uma lei chamada de carma. Fez, levou, plantou, colheu. Portanto, o nosso carma positivo é o resultado da boa semeadura, do atendimento às orientações dessa chama crística, com a consciência que se encontra como bússola orientadora para todos os nossos questionamentos, todas as nossas dúvidas. No amor encontramos as necessidades e as respostas para todas as outras subsequentes necessidades que vão surgindo nessa estrada da evolução, onde inteligências são desenvolvidas. a inteligência emocional, a inteligência intelectual, a inteligência espiritual e outros nomes que vão surgindo à medida que nós vamos descobrindo os nossos potenciais. Quanto mais se avança, mais se descobre que menos sabe. E nessa sabedoria decorrente da própria experiência, nos torna simples, respeitadoras, humildes, diante deste universo a ser desvendado. O universo interior, o universo exterior, o universo do coexistir. E finalmente, em decorrência do envolver, da compreensão da vida, estarmos sempre abertos a essa visão, a esta eterna infância, onde a mente está sempre aberta ao novo, sempre pronto para agregado em nós mesmos e naqueles com os quais nos relacionamos, experiências e mais experiências. Então, o autor nos apresenta a ideia central que procura unir os ensinamentos de todas as religiões. Porque, tirando-se dogmas, paradigmas e coisas que entulham a essência da qual proveio cada uma das maneiras particulares desta busca pela verdade maior, que é a própria imortalidade, que é o regalo e, ao mesmo tempo, a compreensão dos próprios equívocos, essa essência que é comum a todas as lides de espiritualidade, em qualquer placa, em qualquer título, em qualquer rótulo em que ela esteja declinada, sempre surgem de acordo com as necessidades de cada tempo e de cada povo. Então, de qualquer maneira, sendo ela esses conceitos atualizados, resolve o maior problema das religiões, a estagnação. Se o pensamento, se as descobertas têm o evolver natural, inevitável, inevitável, o progresso é irrefriável. então por que refrear, estagnar, pegar conceitos medievais e trazer para o momento presente, onde o homem está quase que fazendo um chalezinho no espaço para descanso e repasto daqueles engueirados que já podem pagar. em momento espiritual, em desdobramento espiritual, Roger, Botini Paranhos, visita as esferas espirituais superiores e as regiões inferiores. Em desdobramento espiritual, o autor visita as esferas espirituais superiores e inferiores, regiões sombrias do umbral inferior para obter opinião de mestres da luz e magos negros a respeito do universalismo crístico desta proposta em Paulo. Numa segunda parte narra a ação dos precursores da nova era para implantar na Terra a visão espiritual do terceiro milênio com uma leveza, um idealismo emocionante. O jovem Rafael, orientado pelo alto, ao lado de sua alma gêmea, Érica, impressiona a multidão com a sua sabedoria, cidez espiritual, inspirando idealistas, silenciando retrógrados ortodoxos. Universalismo Crístico, um livro que funde os estilos apresentados em duas obras anteriores do autor, sobre o signo de Aquário e a história de um anjo. E como Hermes, um dos autores da obra, diz no prefácio, todo aquele que deseje ser livre na busca da verdade. siga-nos nas próximas páginas. Nós estamos na segunda parte do livro, justamente contando a história de Rafael e seus companheiros, no item 4, sobre o título Reencarnação e o Karma. Diz o Senhor, no sábado de manhã, Palmo e seu filho jogavam tênis na quadra particular de ampla mansão da família. Rafael, com seus longos cabelos castanho presos, a moda o rabo de cavalo, movimenta-se com destreza de um lado para o outro para responder aos ataques certeiros do págino. Ambos soavam muito por causa do intenso calor no início de verão, mas ainda assim duelavam com entusiasmo. Paulo vence a partida. Ele mais experiente, com pressão física mais avantajada, mais velho certamente não havia como deixar de vencer a partida. Pratica o esporte desde criança e Rafael não treina tanto, tem menos experiência, está mais atento aos livros do que aos esportes, enfim, foi um resultado justo. Terminada a divertida disputa entre papi e seu rebento, os dois mergulham na luxuosa e agradável piscina próxima à varanda. Ofegantes, sedentos, sentam-se em cadeiras ao redor da piscina para descansar o sol, aquele sol acolhedor e uma bela manhã. A servição Maria apresenta-lhes refrescante suco, suco de limão com uma pitadita de hortel lá. Paulo então olha para o filho com admiração, com orgulho. Ele inconscientemente já tinha um sentimento especial pelo garoto, embora não o entendesse. E depois de ter anonimamente ouvido as palavras do garoto para aquele público seleto de pensadores, aquele público de corações ansiosos ansiosos por uma renovação social a partir de uma posição de cada um dos ouvintes, enfim, uma melhoria da sociedade não a partir de fora para dentro, mas de dentro para fora. e a proposta de Rafael com suas 17 primaveras dizia muito do que estava em realidade no seu lado cabedal espiritual que o papi deslumbrava, mas que não podia compreender. desde criança, Rafael sempre demonstra lucidez, maturidade para lidar com os reveses, algo em comum, algo realmente incomum que somente como ele próprio disse, é a nova era chegando ali com seus precoços, depois de refletir um tanto a respeito de suas próprias emoções, de suas próprias conjecturas, ele puxa um assunto com o seu filho, Rafael, estou impressionado com as mudanças que ocorreram comigo próprio, mudanças estas certamente decorrentes da convivência com o teu coração bondoso e sua mente um tempo mais vamos dizer assim avançada em comum para o momento em que a nossa juventude se encontra. agradeço aquele jovem pregador que numa tarde soarenda entre um e outro lanchinho que eu e os amigos tomávamos naquela praça aquela atitude alucinada daquele religioso me causou preocupações e me induziu a um diálogo mais vamos dizer assim mais íntimo onde pude começar a compreender a extensão de suas justas buscas visando um bem primeiro para ti próprio e para nós outros todos em sociedade espargindo esta luz que está em ti e há de multiplicar-se ao redor eu ouvi informações durante toda a minha vida a respeito da religião para ser sincero Rafael eu tenho desdenhado este este lado da vida porque sempre me ative a superficialidade era um ritual para cumprir as formalidades do dia a dia acalmar um pouco a minha atormentada consciência devido a devido a maneira com que você tem que levar a vida nos negócios para ganhar a vida você entende e as ofertas no gasofilácio enfim formalidade em troca de dinheiro isso me incomodou isso era hipocrisia religiosa tentando ser colivente com a minha hipocrisia espiritual mas desde o dia em que te ouvi naquele final de tarde depois quinze dias naquela abençoada palestra que ministrastes para aquele pequeno público preparado para duzentas pessoas onde apenas trinta compareceram mas que certamente representam o melhor quem buscou te ouvir representa o melhor é uma questão de simpatia certamente que riquezas saíram de teus lábios meu filho quando diferente estou de algum tempo atrás tudo agora tudo me parece novo na minha na minha idade do lobo vejo em você com suas dezessete primaveras o meu mestre meu filho um professor que sempre tentou me acudir em nossa convivência mas eu agi como se fosse aquele aluno irresponsável a dormir na classe enquanto o mestre proferia pacientemente suas lições sabendo aguardar o meu despertar como eu não havia perseguido meu filho esta tua riqueza espiritual é sua maturidade intelectiva reconheço que ase transformar o mundo para melhor como fez comigo próprio os livros que você me passou para ler percebo que são de uma grandeza incomparável eu antes considerava os livros que você me sugeriu e colocou nas mãos pelo título era na minha visão obras para pessoas simplões para cordeiros a serem tostriados por seus senhores para cordeiros será que estou sofrendo somente um entusiasmo passageiro ou realmente é uma nova compreensão do mundo que se apresenta a partir do que dissestes meu filho percebo a minha limitada percepção e tenho que te pedir mais doces maior segurança no que vislumbro mas que não tenho ainda segurança para aprender o jovem um tanto cansado devido a disputa esportiva que empreendeu com seu genitor mergulha no mais profundo de sua alma que tem vista a proposta do genitor sua sede e como sempre ele pensa em qualquer diálogo as primeiras palavras definem sucesso ou fracasso o respeito ou o olhar de distem e corrente das palavras que elucidam ou que mostram a fragilidade do expositor então ele pede um tanto mais de si próprio e pedido de socorro para aquela voz interior que sempre o acolhe nesses momentos então ele diz querido pai o que ocorreu contigo aquilo que poderia se declinar como despertar da consciência na verdade passamos décadas e séculos às vezes vida após vida indumentária após indumentária carnal indiferentes a esta realidade que deveria certamente ser a primeira necessidade deveríamos buscar como primeira necessidade mas o tempo as necessidades as experiências fazem este serviço bolilador até que em determinado momento surge como que um flash um insight mas o que é isto e a partir deste momento papi tudo muda a partir do momento em que a consciência atinge esta maturidade para perceber assim como o senhor tem o dito que o senhor sabe medir o caráter das pessoas sabe avaliar as suas necessidades as suas ânsias as suas fragilidades as quais o senhor sabe explorar muito bem entendendo seguros segurança para quem está inseguro assim ou é em relação aos valores permanentes está uma sabedoria que chega serenamente uma compreensão da vida que serena a vida muitas das vezes a necessidade de que alguém aponte sua atenção desperte olhe lá Jesus por exemplo ah no momento em que somos convidados a olho por olho deite por deite mão por mão pé por pé pisadela por pisadela ferida por ferida ele chega e diz amai aqueles que vos amam perdoai aqueles que vos perseguem em calunia pagou com a própria vida para junto ao madeiro repetir pai perdoai porque não sabem o que fazem está tudo consumado ou seja seu exemplo foi dado e assim o é como cada um de nós apresse meu querido genitor não são as palavras mas aquilo que emanamos a vida nos encanta a vida nos pleiteia exemplos e exemplos temos olhos para aquilo que nos interessa quando um malandro age fazendo ao outro aquilo que certamente não gostaria que fosse feito a ele uns diriam sabe tudo ah ele sabe tudo que experiência leva vantagem em tudo para aquele outro que está respondendo junto ao cárcere junto às consequências daquilo que plantou para si próprio que decidiu aproveitou por algum tempo mas que certamente justamente a roda do karma além de causa efeito o alcançou ele observando este iniciante este tipo de biologia ele o afirmará coitado coitado Deus o acessório para que o mais breve possível desperte certamente arcando com as consequências porque se não as dores serão a mil por um e não a cem por um então a sabedoria ela chega para todos para e nem sempre estamos preparados para recebê-la em nossas mentes em nossa sensibilidade em nossos corações mas todas as experiências são informações todas elas nada se perde na realidade espiritual na memória da alma mesmo quando ilusões ilusões da vida nos intertem enquanto as coisas importantes passam ao nosso lado e deixamos o cavalo o corcel da oportunidade passar chega o nosso socorro para a nossa ascensão e a gente não se atenta a isso então ficam ali arquivados em seu inconsciente estas lições estas experiências as oportunidades que passam e que deixamos que elas se vão sem aproveitá-las sem absorvê-las mas chegará certamente o momento em que o estalo ocorre nos libertamos se não podemos correr atrás do que foi podemos a partir de agora iniciar uma nova jornada vamos dizer assim uma nova proposta existencial uma vez que imortais somos sempre há tempo para se começar da maneira com que deveria ser acredito que a ilusão o véu de Isis digamos assim deixou de cobrir os seus olhos papo quando durante a nossa conversa abençoado o pastor que conforme o senhor referiu gerou uma certa preocupação e provocou este nosso diálogo inicial naquele instante o seu psiquismo deu mais um passo em direção a esta libertação finalmente atingindo o limiar o senhor o senhor viu e enxergou e percebeu o detalhe que certamente é algo que vai além dos nossos cinco sentidos a mensagem espiritual que surge desanuviada daquela furigem ilusória e a partir daí o novo processo existencial se deslumbrou e esta é justamente a proposta que cada um de nós que despertamos fazemos com o nosso existir com o nosso respirar com o nosso ir e vir recordo-me numa certa oportunidade quando eu observei um dos funcionários de nossa casa um evangélico que fazia um reparo e desde quando ele machucava e como era de se esperar após cada batida do martelo no teto uma queda um esbarrão que lhe causava hematomas e cortes era de se esperar que ele profilisse alguns impropérios algumas blasfêmias algumas palavras menos dignas seria compreensível mas no entanto o papo ele é louvado o senhor abençoado seja louvado seja porque estás me testando estás avaliando avaliando este seu servo para que apresente o resultado da introspecção de tua palavra augusta que está escrito no livro do santo louvado seja uma martelada no dedo aleluia louvado seja ao invés de alguns falaram um esbarrão um corte enfim era até perverso aquele instante em que ele se feria e feria com muito zelo apesar que ele tinha como lidar com a sua com a sua obrigação profissional mas os circunstantes nós outros que observávamos aquilo esporadicamente acontecendo era uma coisa muito natural o papo ele realmente incorporou o respeito àqueles que o cercam o respeito à própria convicção ele realmente fez o amor por a vida do otimismo da gratidão pela oportunidade do trabalho o seu modo se vende através dele eu pude observar o sofrimento não estar na dificuldade do trabalho não ter que repetir esta ou aquela tarefa não ter que insistir em aprimorar-se para bem executar e se adestrar no empenho no desenvolvimento do que estamos tentando tentando concluir mas mas na grandeza consciencial aquela maneira otimista e grata por estarmos fazendo o que estamos fazendo termos a oportunidade de realizarmos o nosso melhor e aprimorarmos este nosso melhor para que de maneira mais fácil mais hábil mais produtiva aquilo seja realizado então diante disso isso acontece em todo nosso mundo índio em qualquer realização que busquemos concluir infelizmente alguns religiosos alguns espiritualistas apesar do profundo conhecimento por haver uma superficialidade apenas dos conceitos não estarem tal qual este funcionário incorporados no seu mundo íntimo eles oferecerão resistência natural porque como não vivem aquilo que pregam acreditam que não existe um ser além do Cristo que que possa fazer se estes paradigmas da consciência da capacitação que já sabem o que fazer mas não o vivenciam oferecem esses embaraços a verdadeira compreensão que virá das pessoas que sequer se interessam pelo tema Rafael olha para o jardim belo bem cuidado bem projetado e continua a sua exposição o despertar da consciência é algo realmente mágico rápido intrigante instigante aquele que ainda não despertou pode achar sem coerência aquela maneira de sentir aquela maneira de responder do vivente da espiritualidade mas basta este romper do lacro este estar este insight a que o senhor se referiu quando o comodou-se com a palavra do pregador e se encontrou quando iniciamos a nossa prédica naquela tarde abençoada é como que não passe de mágica cada qual descobre a chave que abre esta intimidade crística que viseja em cada um de nós quando chega o seu despertar quando chega o momento oportuno então rompeu o lacre naquela tarde o seu e tudo se transformou conforme eu disse como se fosse um passe de mágica isto é muito interessante papo e me faz lembrar a conversão de paulo de tarso na estrada de damasco nos primórdios do cristianismo e justamente ele o vaso escolhido referido por jesus o maior perseguidor se tornou aquele que tirou o cristianismo da das líderes do povo escolhido e o espargiu para o mundo tentando compreender a extensão das palavras do filho mecanicamente e paulo toma de uma taça de suco e pacientemente assolve degusta e junto com aquele líquido suave doce que desce pelo seu esôfago ele tenta através do esôfago da alma absorver as palavras do filho que lhe parecem roçar roçar um mundo digno mas que tem dificuldade em visejar como sementes para uma nova visão uma nova realidade uma nova vivência ame meu filho abençoado sejas estou realizado feliz por descobrir este mundo novo por descobrir que tem ao meu lado alguém que possa me socorrer diante do vazio existencial do cansaço natural das jornadas de trabalho que trazem certamente o bom material a nossa mesa e estas facilidades que visejam ao nosso redor mas sou grato ao pai celestial que o colocou na intimidade de nossa casa e que me permite perceber que além da inteligência e da sensibilidade que me favoreceu trazer uma vida regalada para nós outras também me permitiu este tesouro que representa o seu coração e a sua mente lúcida simples clara para me inspirar outros ideais que até então tenho deixado tenho postergado então desejo agora realizar projetos para realmente longos prazos projetos que vão além do corpo físico a partir deste despertar passei a ver o mundo não através dos anos mas através de séculos meu filho séculos que hão de me prover como ventura com mais responsabilidade nas decisões de meus negócios na paciência que certamente hei de ter em manter a nossa vida familiar que certamente está um tanto abalada devido as utilidades que eu e sua mãe nos dedicamos até então e que não garantem a segurança do casamento somos imortais esta segurança já deseja em meu mundo íntimo então temos uma longa caminhada para um emagrecimento espiritual conforme dissestes tirar essas gosmas de antimatéria agregadas decorrente de decisões menos dignas e até então é um desafio excitante meu filho uma nova empreitada para todos nós e desabafa com o garoto com a jovem ilumina até mesmo a leveza deste jardim me encanta menos do que estas elucubrações que somente são possíveis diante de seu coração generoso generoso e sábio vivi certamente uma experiência mística meu filho tudo se modificou no meu modo dos viveres certamente não serei mais o mesmo depois deste entreloque que tivemos na quinta-feira acordei bem cedo maria estava preparando café como de hábito eu caminhei descalço até aqui observei o voo do beija-flor me deleitei com a sua habilidade com a sua docilidade e a generosidade da flor que lhe prove o sustento e busca ao mesmo tempo garantir a continuidade de sua espécie quando ele carrega em suas penas o seu pólen Paulo colocou a mão sobre os ombros do filho e já com pérolas líquidas quentes rolando sobre sua face continua Rafa ah eu fiquei emocionado meu filho não posso conter as lágrimas me perdoe algo até então que era inconcebível até algum tempo atrás agora vive remexendo revirando o meu mundo íntimo ciscando aqui e ali exigindo mudanças mudanças estas meu filho as quais isso estou sinceramente empreendido em realizados me socorra me ajude neste emprego sei que meus colegas de trabalho vão me achar um louco eles já estranham o meu comportamento que estão se desdobrando estão se transformando um tanto mais fraternos mais humanos eu já estou me preocupando com cada pólice que vendo meu filho tentando ser o mais justo possível os meus negócios e perdendo um tanto os meus lucros não estou enfiando o goel abaixo de meus clientes aquele monte necessidades entre aspas que eram mais relacaria minha do que poderiam servir aos seus propósitos entendo os seus sentimentos papo mas passo a passo papi tudo tem o seu tempo o tempo do despertar e o nosso caminhar também tem que ser seguro ir de acordo com os nossos próprios recursos emocionais conceptivos os nossos recursos vão sendo sazonados e realizamos de acordo com aquilo que podemos em cada etapa conforme o senhor bem o lembrou somos imortais amadurecidos realizaremos muito mais então faça aquilo que estiver a seu alcance conforme tu dissestes já está mais seletivo oferecendo serviços mais justos mais dignos tentando acoplar os seus seguros as suas apólices a uma necessidade real de cada um que busca segurança que certamente o senhor pode oferecer basta dar de acordo com a necessidade do clima construa esta sua mudança esta metamorfose com calma com descrição com autodomínio tentando conciliar as necessidades dos negócios com as necessidades de justiça que não continuemos escravos da ilusão então ele segura a mão do pai e faz uma comparação veja mamãe tenho certeza de que ela não assimilará bem esta mudança assim como já o demonstrou naquela lisa anotar mas o tempo a minha vivência a sua vivência a paz que se irradia de quem está comissionado pela luz divina naturalmente irá criando irritações estranhamentos aversões deboches mas a verdade é e não há como calá-la não há como tapar os olhos para não percebê-la vá com calma papi vá com calma com a mamãe também se não ela se esola ela inevitavelmente se sentirá agredida invadida assustada por esta mudança nosso relacionamento familiar papi certamente será um bom laboratório para saber como as coisas irão ocorrer na sociedade a partir desta desta este plantio que estamos empreendendo esta proposta que o alto nos colocou como tarefa não podemos tirar de uma hora para outra a segurança entre as que ela sempre teve dentro de seu mundo de alegrias transitórias ela ainda não compreende que a verdadeira riqueza são valores eternos que basta um sopro de Deus a visita da morte da doença da diversidade financeira social a diversidade uma catástrofe uma guerra enfim para que aquilo que até então achávamos como nosso tesouro nossa segurança saia de nosso controle e o chão se abra sobre nossos pés ela certamente terá que passar por experiências que esvaneçam esse castelo de sonhos a mamãe com o tempo perseverar as suas legítimas intenções os seus conceitos novos ou novos conceitos diante dos equivocados conceitos que tinha sobre a espiritualidade assim como o senhor imaginava que nosso patrimônio material tão arduamente conquistado nesses anos por muito esforço por muito suor por muito trabalho estava com vamos dizer assim comprometido devido a minha maneira de pensar certamente agora as preocupações dela estarão redondadas porque vai imaginar que seremos dois franciscanos a dilatidar a segurança dela ela vai imaginar que venderemos nossos bens e veremos na miséria com longas túnicas marrons e entrará em pânico certamente sairemos pelo mundo a pregar as loucuras de Jesus Paulo concordou com Rafael impressionado com a sua lucidez ele imaginou então como não percebi essa riqueza no coração do meu filho durante todo esse tempo de convivência e ele lamenta que na posse de toda essa lucidez o quão Rafael se conteve para não escandalizar ele próprio e Verônica neste ir e vir ilusório com os quais o filho teve que tolerar durante todos esses anos há 17 anos no corpo físico e ouro puro diamante puro na alma meu filho me socorra como devo me comportar o que devo fazer meu filho Rafael pensa por alguns instantes e então diz mamãe ainda está muito apegada aos desejos materiais e a satisfação dos caprichos da vida humana creio que seu momento de despertar está um tanto distante papai temos de respeitar esta é a proposta respeitar a maneira de cada ser colocar junto a todos aqueles com os quais convivemos o nosso exemplo de viver a sabedoria babia ela ela se expressa na simplicidade da vida veja a ação do pai celestial o quanto o quanto quanto ele tem de poder poderia a semelhança de um de um déspota bater o chicote sobre nossas costas e exigir mudanças e no entanto ele nos dá a imortalidade e a liberdade de decidirmos construirmos por próprio mérito e amadurecimento natural sazonal tudo a seu tempo para que nós recebamos esta herança de seus filhos sermos seus filhos co-criadores trabalhadores de vontade própria neste imenso celeiro nesta imensa eira produtiva que necessita mais e mais de novos trabalhadores de boa vontade vivenciais legítimos dessa mensagem de amor que o pai nos oferece vivendo o amor que busca despertar em cada um de nós então diante desta compreensão viver de maneira honrada maneira digna tirando a maledicência o pessimismo a inveja o rancor ciúmes as mágoas o ódio para surpresa bem assim vivendo causar-se a estranheza em dona Verônica uma naturalidade em seguir a vida evitando discussões palavras prontas discursos religiosos mas pelo contrário está aqui serenamente fazendo o nosso melhor de maneira consciente e responsável estaremos sendo o evangelho vivo no chão da terra já solucendo e derramando fatas lágrimas ele abraça o filho calorosamente tens razão Rafael mais uma vez a sabedoria está contida nós faremos conforme tu o disseste concordo com suas palavras sobre a distância a ser percorrida o trabalho que certamente deverá ser realizado as dificuldades que teremos que enfrentar as incompreensões mais pacientemente aguardaremos em seu despertar trabalharei ardentemente para que este processo seja o mais breve possível terei paciência com Verônica assim como tu que veste com nós dois aliás meu filho eu sei que diante dos seus recursos emocionais intelectivos que só agora vislumbro percebo que tens muitos projetos mas eu pretendo dar mais atenção para Verônica se tu concordares eu te amo e eu a amo meu filho amo verdadeiramente e percebo conforme tu dissestes naquele nosso fatídico encontro onde eu tentava acordá-lo para as responsabilidades em manter o patrimônio em ganhar a vida percebo que tens razão nosso casamento está por um filho e tenho que dedicar um tanto mais a ele Rafael sorri concorda com as preocupações e propostas paternas e com carinho responde claro meu pai eu ajudarei o que for possível sempre que o senhor interceder buscar provocar eu também desejaria que nós três vivêssemos sintonizados isso de coração para mim é uma grande felicidade presenciar o seu despertar imagino se isso correr com a mamãe é num prazo mais curto mas isso compete a ela própria compete ao nosso esforço compete principalmente aos caminhos estabelecidos pelo pai altíssimo que sabe o momento certo de cada um de nós então será este o nosso céu na terra coloca a mão nos ombros do pai e afirma trabalhemos nisso padre vamos lutar para manter viva a união familiar que a ignorância e a alienação dos homens jamais separe o que Deus um pouco muitos casamentos se desfazem por causa da ausência da consciência espiritual em que os cônjuges se encontram se uniram em matrimônio e os laços cárnicos que provocaram este encontro ou necessidade afinidade é natural que utilizemos do bom senso para ir aparando arestas criando tolerâncias para que essas imperfeições essas arestas que geram desarmonia se se desfaçam se corrijam o casamento é responsabilidade sagrada certamente e não deve ser desfeito por motivos furtos por falta de resiliência de empenho na busca do legítimo amor ambos sorriram se abraçaram novamente e um com a mão no ombro do outro adentram a casa Maria os chamou para o repasso a generosa amiga de Rafael sentia-se feliz pela mudança de um modo patrão e da interação entre os dois Rafael até então apesar de amado por todos certamente ele tem interesses diversos do genitor dos genitores digamos assim e agora ela percebe que o genitor vai dar um tanto mais de atenção para o rapaz um rapaz lindo externo em que e nos seus modos viventes isso já foi percebido por Maria aura de luz Rafael e amigos novamente estavam reunidos no amplo auditório e todos ali refletiam a respeito da tarefa que estavam buscando estabelecer diante desta era nova que traz os seus ventos e o local o local aquele auditório alugado aonde certamente no decorrer das eras seria lembrado como um marco demarcatório de novas possibilidades para a vida humana todas estavam irradiantes afinal aquela aquela já era a a segunda o segundo fórum o segundo encontro e dado ao diz que me diz as esperanças renovadas a curiosidade diferentemente do primeiro encontro o auditório estava lotado Rafael era um idealista nato na silu sobre o signo de aquário a perspectiva de sucesso para aquela segunda oportunidade de colocação dos conceitos trazidos pelo mais alto dava disposição e energia contagiante no fluxo espiritual do rapaz o grande volume de pessoas ali presentes trouxe a necessidade do uso de microfone na primeira oportunidade aquele desabafo de Rafael aqueles conceitos foram proferidos de boca a ouvido mas desta vez ele teria que usar o recurso tecnológico para que sua voz chegasse com clareza ao ouvido de todos depois de uma prece muito comovida ele se coloca de frente ao público com o Rafael sempre atento ao próprio modus de bem sempre respeitoso à própria consciência a essa chama crística habituado a ensinar as más na busca desta harmonia com a fonte criadora ele de microfone à mão estava tão introspecto que sua voz não chegava aos ouvidos do público então uma das senhoras que estava sentada logo à frente interrompeu a prece de Rafael e gritou meu jovem meu jovem não se esqueça de nós ore conosco queremos participar dessa unção Rafael surpreso pelo interesse do público junto à interação com a fonte criadora com o ouvido com o pedido daquela senhora para que sua prece chegasse de maneira clara aos seus ouvidos mais que nunca coloca o microfone um tanto mais próximo à sua boca que previamente apresenta uma dúvida justificativa com o perdão a todos vocês desejo me informar que estava tão preocupado para não dar um aspecto de religiosidade de ritual de formalidade que na busca da minha interação na busca do socorro do mais alto de mim para comigo mesmo esqueci que vocês também também precisam desta interação com o mais alto para que falemos na mesma harmonia tal qual o maestro pede para que todos atendam o diapasão apresentado por este ou aquele instrumento para que todos saibam o tom em que devemos levar aquela empreitada aquela orquestração eu me respeitei ah preciso dar o tom o diapasão para que todos nós sintonizemos uns com os outros e todos com um afinal todos somos um e um somos todos o todo está na parte assim como a parte está no todo certamente assim o é e devemos nos lembrar do Espírito então eu estou evitando a prece porque estamos em um evento aberto e hão pessoas certamente entre nós que são ateus e que como a proposta como a proposta é um fórum aberto de reflexões a respeito de nós para conosco mesmo eu quis dar um tom mais filosófico científico mas temo que temo que algumas atividades como a prece poderia causar desconforto nestas pessoas mas permitam-me desculpar porque certamente esta busca interior inequivocamente exige de cada um de nós este mergulho e este encontro com o mais alto sintam-se todos sintam-se todos convidados a acompanhar a minha prece e entre lágrimas ele agradece a espontaneidade daquela senhora em lhe lembrar que toda atividade tem que ser meneada tem que ser ungida com esta busca com o mais alto a prece certamente não é somente uma criança mas uma necessidade é um valor que se traz que se traz na alma nós através dessa sintonia deste diabasão cósmico chegamos ao coração do autismo ao coração da fonte criadora portanto é uma prática natural em direção ao bem comum independentemente da taxa religiosa da placa de igreja que tenhamos ou não adotado existem pessoas que não creem no autismo no autor da vida e que estão ajudando a sanar a fome e a miséria onde quer que se encontrem a sua ação é por este motivo talvez olhada pelo altíssimo como que centenas de vezes mais significativos mais meritórios do que muitos religiosos renovados que às vezes fazem para aparecer a semelhança daquela viúva que deposita vinténs no gasofilácio enquanto os hipócritas colocavam grandes valores depois dessas palavras sinceras comovidas derramadas lágrimas entre os ouvintes ele foi efusivamente aplaudido então ele fecha os olhos meneia a cabeça e ora com o microfone junto ao peito certamente para que todos o acompanhassem mas ele não se preocupava não se preocupava com as pessoas mas com a fonte criadora com a essência da vida afinal esse encontro é um auto encontro que somente interessa quando se estabelece a ressonância com a fonte criadora isso será certamente individual e não um coro cuja reverberação sonora chegue aos ouvidos do altíssimo então uma aura mística amorosa luminescente se estabelece naquele ambiente Deus altíssimo criador de todo o universo abençoa-nos nesta noite ilumina-nos o hino da alma para que possamos atender as necessidades primeiras de nossas existências vivemos conforme o amor que demonstra na intimidade de todas as coisas o amor que demonstras quando nos enviastes a este avatar do amor que não fez outra coisa senão amar e nos ensinar de todas as formas possíveis da maneira mais simples e objetiva possível a respeito deste sentimento então em nome do amor Senhor que aqui estamos em nome do amor o buscamos e em nome do amor que faremos uma sociedade renovada a começar de nós próprios damos um passo a direção em direção a sua magnânima mensagem mensagem esta íncita e vivenciada ensinada por tantos e tantos mestres através de eras incontáveis faróis que nos iluminam em direção a sua infinita sabedoria em magnânima bondade e simplicidade em nos tolerar e nos suavemente roçar o rosto para que possamos perceber que tu estás conosco onde quer que estagiemos em amor e paz séculos se passam e por incrível que pareça ainda continuamos escravos entre o conhecimento e a ausência dele entre o bem que realizamos em teu nome e por tua divina inspiração e as dores que causamos ao próximo quando ainda desconhecemos esta legitimidade da empatia e abramos o alvo e provocamos o mal esquecemos tantas e tantas vezes do bem e nesse nosso ouvido neste nosso distanciamento de suas divinas instruções geramos essa dicotomia sabemos e não vivenciamos dores são semeadas aqui e ali conhecer a verdade e a verdade nos libertando assim nos ensinou o mestre Nazareno e apesar de seu exemplo de sua vivência e sua renúncia e seu holocausto para nos instruir neste valor amar 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 ainda não aprendemos dedicamos-nos apenas a superficialidades humanas relegando a planos secundários a aquisição da verdadeira sabedoria espiritual esta compreensão da vida que nos liberta da roda cárnica especialmente do karma negativo agregando antimatéria que nos obriga a repetir reencontros junto àqueles com os quais prejudicamos o desconhecimento de Deus dizer que no Senhor gera estas situações liberta-nos mestre Jesus liberta-nos ao autor da vida destes sentimentos negativos que nos aprisionam ao infortúnio abram nossos olhos Pai Celestial para o encontro com a verdade verdade que certamente na sua maneira plena não conhecemos e certamente por bastante tempo e paulatinamente iremos compreendendo mas pelo menos que possamos alcançar um tanto mais cada qual dentro de seu nível desta realidade e que possamos desde já estabelecer a paz na terra a fraternidade entre nós outros se eu pudesse realizar um pedido especial para esta noite pedido que atingisse toda a humanidade meu Pai pediria para que um raio um raio senhor de sua infinita sabedoria que pudesse pudesse imantar as nossas almas para nos tirar desta escravidão da ilusão faz senhor com que nos tornemos lúcidos vivenciais conscientes não podemos continuar nesta trilha infinita da ignorância espiritual que enxerga a vida como uma mera manifestação biológica séculos se passaram senhor desde a vida desde a vinda entre nós do modelo e guia Jesus e de tantos outros precursores e rememoradores desta sua mensagem de amor entretanto parece que nós outros os vivenciais deste chão da terra pouco aproveitamos de tuas dádivas tão sobrejamente despejadas sobre o nosso viver por isso humildemente sinceramente e de mim para mim mesmo senhor permita-me e permita-nos uma vez que falamos em nome de toda esta congregação de toda esta agrediação deste fórum de almas de boa vontade para que este complexo mecanismo espiritual que administra nosso existir possa possa se tornar o mais simples possível para nossa compreensão imediatista sentimos que uma nova era surge ao horizonte tal qual o sol cósmico faz todos os dias uma mensagem universalista mais clara roceia nossa face mensagem esta que qual o perfume emanado somente a união legítima de nós outros humanos de boa vontade em torno de um projeto unificador propiciará a libertação de este conjunto de ilusões com os quais vivenciamos o nosso dia a dia criamos religiões rituais paradigmas que nos entorpecem um formalismo ah senhor um formalismo que à medida que o tempo passa nada tem a ver com a essência da sua mensagem auxilia nos ó amor maior a fazer com que em nossa vivência em nossa maneira de ser além de nossa palavra possamos espargir espar gir junto aos corações com os quais convivamos conhecer que estamos numa escola cuja função é nos tornar mais úteis e ascensionando a níveis superiores de consciência possamos conviver da melhor maneira possível neste neste modo dos viventes nesta política de amor que é exemplar pela própria vida do Cristo de Deus sabemos que preparando-nos estaremos favorecendo a educação pelo caminho em que transitemos e que esta será a ferramenta fundamental a ferramenta básica a par com a qual iremos construindo um mundo melhor necessário quebrar paradigmas para que a consciência realmente desperte percebemos Senhor que muito além do que as religiões tradicionais tem nos apresentado estão os conceitos que realmente necessitamos atreender para o dia a dia para a vivência legítima daquilo que emana de ti auxilie-nos através destes encontros a construirmos um modelo concreto de tua vontade aperfeiçoando as mensagens anteriores respeitosamente recebidas por tantos e tantos mensageiros mas que imaculadas no decorrer das eras dos lustros dos tempos por vários interesses imediatistas necessitamos provocar uma grande reflexão humana para que a humanidade compreenda que tu não és fruto da imaginação Senhor tu és uma realidade viva meu Pai que tu estás conosco sempre independentemente de nossa insana desrespeitosa e ingrata ação do dia a dia ouvidando os teus apelos traz maturidade a nós outros Senhor e consequentemente ao mundo temos colocado os nossos destinos nas mãos terceirizadas nos lidadores destas crenças e agora Senhor na sinceridade de nossa alma permita-nos uma análise sincera para que utilizemos um espanador para tirar esta poeira acumulada e vislumbremos a essência das coisas que o novo modelo espiritual que certamente irá contradizer ou empanar ou dificultar ou criar ânimos contrários mediatistas mas que ele qual fonte visejante humilde brote em cada um de nós Senhor o seu percurso o seu percurso cantaloso qual afluente afluentes e outros afluentes se torne um oceano e retorne o teu coração são august o seu percurso e o seu percurso nascemos para evoluir Senhor e nos tornarmos melhores que cada consciência que desperte qual nascente de um rio se some fraternalmente por isso a necessidade da tolerância resíduca cada qual oferece aquilo que pode ser somos missionários com a missão de reformarmos a nós mesmos unicamente a nós mesmos somente com exemplos vivos poderemos chegar ao coração do outro que dirá como é possível alguém estar tão bem, tão em paz diante de tantas injustiças de tantos abusos de tantas libertinagens e esta paz que nasce naturalmente em nosso coração decorrente deste encontro desta sintonia contigo somente do exemplo vivo isto é possível e qual feixes luminescentes e nós outros dentro de nosso quadrado dentro de nosso pequeno aquário percebendo este fio de luz que nos unem a ter caminhemos rumo a esta fonte ao oceano do existir de um pequeno aquário encontraremos a infinidade do existir encontraremos o seu oceano quântico Senhor encontraremos o infinito o incompreensível de imediato mas que passo a passo iremos compreendendo e assimilando tornando-nos melhores para que o melhor aconteça ao nosso redor de problemas passaremos a ser auxiliadores que assim seja Rafael depois desta prece lágrimas quentes graciosamente como pérolas quentes percorrendo o seu rosto lágrimas que se repetem no público que se quer precisavam ouvir o que ele teria a dizer depois ele com o ouvido mantém-se apoiado sobre a mesa a qual ornamentava e atendia as necessidades da colocação dele e seus amigos ao redor Rafael Rafael percebe que eram tantas lágrimas tantas e tantas lágrimas ao redor que quase que não precisaria de muitas de muitas palavras para lembrar para lembrar a todos os presentes que é a partir de cada um de nós que a mudança do mundo ocorrer ninguém ninguém espera esta mudança de mim que possamos qual flor esquecida à beira da estrada trazer o perfume ao redor honrando a benção do existir gratidão gratidão até o fim dos nossos dias reconhecimento profundo a benção da vida que nunca se esvai todos somos imortais já transitamos em todos os reinos como princípio inteligente dormimos no mineral sonhamos no vegetal nos agitamos no animal e despertamos na humanidade estaremos destinados à angelidade à compreensão ampla a sermos as mãos os braços a extensão do altíssimo em sua obra colaborando com todos ao redor com todos aqueles que nos cercam e sendo reconhecidos aqueles que já ascenderam antes de nós num ir e vir evolucional socorremos aos companheiros da retaguarda e pedimos socorro àqueles que estão um tanto mais à frente de nós eu percebi que o texto de hoje é muito longo muito longo mesmo e que eu vou ter que dividir essa leitura em alguns blocos nós paramos a página 138 138 primeiro parágrafo e como é uma leitura extensa eu tenho feito gravações de duas horas e meia três horas eu não sei quanto tempo eu já gravei mas se eu permanecer nesse ritmo só para vocês terem uma ideia o tanto que está faltando um capítulo longo olha olha aqui ah eu já sei 138 a 175 que vai começar deixa eu ver deixa eu ver eu estou não vai mas vou dividir mesmo assim 158 138 a 158 quer dizer que faltam ainda 20 páginas para terminar então dá para fazer um outro bloco só para vocês entenderem eu estou levando essa leitura de acordo com a minha emoção certo eu não li antecipadamente o livro para justamente ir colhendo a sensibilidade do Jorge Boutini Paranhos e às vezes vocês percebem que eu tenho certa dificuldade na leitura porque é a primeira vez que eu leio então estou pegando a emoção do livro do texto mas é uma proposta maravilhosa é uma perla trazida por Roger Boutini Paranhos e agradecemos a esta pena viva que se colocou à disposição de Akhenaton Ramatês e Hermes para que Deus o abençoe e permita que a sua produção continue e que nesses tempos de transição planetária ele continue firme em seu trabalho uma vez que nós temos visto aí tantos e tantos médios cedendo a esta legião de irmãos e felizes que saíram das traições umbralinas para nos testar até a última gota para que também os acompanhemos a este expurgo a que muitos de nós estamos destinados de mim se eu for expurgado por este ou aquele motivo tudo bem que eu possa acolher enquanto aqui na terra o melhor que esses corações iluminados possam nos oferecer muita paz a todos Deus nos abençoe sempre